Chegando com as notícias do transporte rodoviário de passageiros Meus amigos, a nova Itapemirim vai reativar novas linhas interestaduais Na Bahia, no Ceará, em Pernambuco, São Paulo e outros estados É essa notícia que eu trago para vocês neste vídeo após a vinheta Solta aí! Deu uma paradinha aqui neste vídeo para falar com vocês o seguinte Eu ainda estou com um problema muito sério na minha saúde Eu ainda estou em tratamento E mais do que nunca pessoal, agora eu preciso muito da ajuda de vocês Você que gosta do canal, você que gosta de mim E puder me ajudar com qualquer valor, o Pix está aparecendo na tela Eu peço a Deus que abençoe a todos que estão me ajudando nesse momento tão difícil A comprar medicação, a procurar especialistas, fazer os exames Não é fácil pessoal, eu não tenho recursos E por não ter recursos, eu tenho que contar com a ajuda de vocês Mas atenção, esse pedido é para as pessoas que têm condições Não estou pedindo para aquelas pessoas que têm amor a dinheiro Têm apego a bens materiais Essas pessoas que acham que quando elas partirem desse mundo Elas vão levar tudo com elas E não vão Não vão levar carro, não vão levar casa, não vão levar dinheiro Então você que se preocupa com o seu próximo Você que quer fazer o seu melhor pelas pessoas É para você que eu estou perguntando Se você pode ou não me ajudar Se você puder, o Pix está aparecendo na tela Desde já que o Senhor Jesus possa abençoá-los Um forte abraço, Deus abençoe A nova Itapemirim Suzantur Arrendatária de linhas e estruturas Da antiga empresa rodoviária Que teve falência decretada em 2022 Anunciou a retomada de novas linhas interestaduais esta semana De acordo com o site Diário do Transporte Cinco linhas começarão a operar ainda no mês de abril E outras quatro em maio Elas ligarão cidades da Bahia Ceará Espírito Santo Minas Gerais Pernambuco Piauí Rio Grande do Norte E São Paulo A partir de uma decisão judicial No processo de falência Da antiga Itapemirim A empresa que acumulou uma dívida De mais de 2,2 bilhões de reais A Suzantur Que atuava em transporte coletivo urbano E fretamento Começou a reativar as linhas abandonadas Em março de 2023 Chegando a mais de 60 operações Retomadas em pouco mais de um ano Na quinta-feira, 18 de abril A empresa fez a primeira viagem Da linha Recife-Pernambuco E Feira de Santana na Bahia via Salvador A operação terá saídas Às quartas-feiras da capital pernambucana Às 19h30 E retorno da cidade baiana Às quintas-feiras Às 18h30 Já a partir de hoje Dia 19 Entra em operação A linha São José dos Campos São Paulo E Teóflotone Minas Gerais Via Ipatinga Com saídas da cidade paulista Toda sexta 19h45 E retorno Aos domingos 17h30 Já na próxima semana Será iniciada A operação da linha São Paulo Iuna No Espírito Santo Via Guaçuí Também No Espírito Santo Com saídas Da capital paulista Às sextas-feiras Às 18h30 E retorno da cidade capixaba Às domingos 15h30 Ainda no mês de abril Deve entrar em operação Às seguintes linhas Dia 28 Rio de Janeiro Parnaíba No Piauí Via Picos No Piauí Dia 29 Salvador Bahia Fortaleza Ceará Via Icó Também no Ceará E linhas que estão previstas Para o início de maio Dia 1º Belo Horizonte Minas Gerais Natal Rio Grande do Norte Via Governador Valadares Minas Gerais Dia 2 Recife Pernambuco Belo Horizonte Minas Gerais Via Ipatinga Minas Gerais Dia 3 Fortaleza Ceará Feira de Santana Bahia Via Petrolina Pernambuco Dia 5 Salvador Bahia Fortaleza Ceará Via Iguatu Também no Ceará E Juazeiro do Norte Também no Ceará Então vocês estão vendo aí Que a Itapemirim Agora em abril e maio Vem com tudo Muitas pessoas reclamavam Que a empresa estava demorando Para reativar linhas Agora abril e maio A empresa vem com tudo Parabéns aí A Suzantur Nova Itapemirim Por hoje é só Meu muito obrigado a todos Que Deus abençoe cada um de vocês A gente se vê por aqui Tchau pessoal